Fala meus amigos, aqui é o Barão para outro vídeo diferente da série mais deliciosa do canal. Em vez de experimentar pingas de qualidade duvidosa, eu vou fazer hoje aqui e vou filmar, não sei se vou dividir isso em partes, vou pôr tudo de uma vez, a minha própria bebida de qualidade duvidosa. E aqui estou mostrando um pouco o meu setup que eu faço aqui. Vamos começar aqui, eu vou explicar um pouquinho de cada equipamento. Vou começar primeiro pelo começão mesmo, que é o meu fermentador. Esse belo, como é que é o nome? Balde, aqueles baldes de, como é que é o nome? Alimentício. Você compra isso aí, acho que eu paguei uns 15 reais nisso aí, mas não é bem necessário você comprar se você quiser. Você usa até um airlock, não é tão necessário assim, mas eu gosto de fazer as coisas bonitas. Aqui tem o abridor dela, que às vezes é meio chato, né? Eu não gosto de ficar metendo chave de... Aqui, deixa eu mostrar direito, né? Não gosto de ficar metendo chave de fenda aqui para ficar estragando esse negócio, né? Mas se você não quiser gastar nisso, você pode muito bem usar um garrafão desses aqui, que dá tão certo como ele meio que tem um airlock natural com essa coisa aqui. Você só não rosqueia ele até o fim, né? Porque como acontece fermentação aí dentro, criou gases. E se você fechar esse troço e esse gás não sair, você vai ter uma bomba aí, né? E não vai ser um resultado muito legal se esse troço explodir, né? Ah, sim, eu recomendo, sem fazer propaganda, né? Minalba, mas... Então eu comprei essas garrafas que eu preciso da água, né? Você precisa de uma água bem limpa para fazer a formatação, computador, porra. A fermentação. Não precisa ser nada muito aqui. Eu comprei porque a água daqui não é muito boa, né? Então, eu comprei, mas aqui perto da minha casa, não muito longe, tem uma bica aqui. Eu pretendo encher esses garrafões e no futuro usar para destilar. Então, se você for... Destilar não, né? Fermentar, eu sempre troco. Foi mal. Então, assim, se você tem acesso à água de poço, Ou uma água bem filtradinha, com aqueles carvãozinhos ativados e tal, Que tira bem o cloro, pode usar à vontade. Antigamente, como eu morava mais no interior de São Paulo, a água lá tem uma qualidade melhor, né? Acho eu. Pelo menos em comparação com a da Baixada Santista. E... Lá eu só filtrava, né? Com o filtro de carvão mesmo, para que o máximo de cloro possível usava, nunca deu problema. Aqui eu acho que eu vou ter que partir para essa... Para a água de bica. Bem que eu morei também um tempo em sítio, usava a água de poço. Eu achava que dava um... Um negocinho legal, mas não deu para testar muito tempo, porque eu não fiquei tanto tempo lá. Vamos para... Deixa eu ver... Falar um pouco aqui dessa parte, que provavelmente pode ser a mais cara. Dependendo do que você tem aí. De arrumar, que é a serpentina. Que é bom você usar... Uma de cobre. Isso aqui vende em casa de cano. Eu acredito que em casa de material, de ar-condicionado, deva vender. E isso aqui, eu paguei na época... 4 metros, enrolei aí de... Que nem minha cara, né? Paguei na época, acho que uns 90 reais. É, cobre não é barato. Aí você enrola, bonitinho, para fazer a serpentina. Que aqui vai sair uma mangueirinha. Que vai ser ligada aqui. E ela vai fazer toda... Como é que é o nome? Um resfriamento, né? Do vapor do álcool, que sai nesta panela de pressão. Aqui é esquema de cadeiro mesmo, com orgulho. Aqui vai estar cheio d'água, claro. E esse vapor vai entrar por aqui. Vai começar aí dentro e vai sair o líquido dos deuses por aqui. Não liguem com a bagunça, porque aqui é um quartinho da bagunça. Eu não vou fazer esse processo na cozinha, porque isso aqui é meio demorado. E vai ter confusão, né? É um balde, você pode usar qualquer um. Esse aqui eu achei, acho que na rua. Lavei ele. Esse aqui, acho que é balde de azeitona, eu acho. É balde de azeitonas, eu acho. Achei na rua, limpei bem. Fiz dois furos aqui e aqui. Vou passar a mangueira. A mangueira não, né? O tubo. Tentei travar com... Vou mostrar aqui. Com o duro epóxi, mas como o duro epóxi é meio rígido, a água pinga. Eu pus um pouco de cola quente. Ficou mais ou menos. Quebrou um galho, não pinga tanto, pelo menos. Mas, dá pra usar tranquilo. Resfria bem, porque é um balde que cabe bastante coisa, então resfria muito bem. É importante ter resfriado, né? Senão, se você deixar o vapor sair direto, você vai perder tudo. Vai ter vapor de álcool. Isso, além de perder o seu trabalho, é perigoso, né? Imagina um escape de álcool saindo aqui. Qualquer faísca, dependendo da quantidade que sair, vai explodir o teu quartinho, a tua cozinha. Isso não é legal, né? A próxima parte, é uma panela de pressão. Essa aqui é uma panela véia, que tinha em casa, tava guardada. Tava, como é que é o nome? Meio que perdida aí, porque tava com borracha ruim. Aí, eu pedi, se podia usar, né? Uma de 7 litros. Eu acho um tamanho bom, né? Dá pra fazer muita coisa, mas se quiser, usa aqui se tiver. Uma coisa que eu recomendo, se vocês estiverem em brechó aí na região, É dar uma olhada se eles vendem alguma panela de pressão véia. Porque eles vendem barato, né? Se ela tiver com tampa, né? Uma tampinha e tal, melhor ainda. Se for desse... É, como é que é o nome? Desse tipo aqui, que eu não tenho. Às vezes em brechó é porque elas panelas antigas com lacre de metal. Aquilo ali eu não sei mexer, né? Eu não sei como é que é. Mas aqui é muito mais fácil, porque aqui no começo eu tentei fazer com epóxi. Ficou uma merda. Pra poder botar o termômetro. Isso aqui também é baratinho. Coisa de loja de 99. Tu compra por 10 mangos, eu acho. Até menos. Aqueles termômetros culinários. Digital, bonitinho e tal. E aqui é bacana você ter um controle de temperatura, né? Você pega isso aqui. Espeta. Eu fiz a gambiarra aqui com a fita... Veda rosca. Se vai na água, né? Acredito que não tenha problema. E aqui já é um selo... Não sei se dá pra ver aí. Relativamente bom. Não sai quase nada de vapor ou líquido daí. Deixa o pó, fica aí. Então, como eu estava falando, se você tivesse esse um brechó legalzinho aí... Compre uma panela velha, mas que tem a tampa, tudo. Manda arrumar. Às vezes é só uma borracha que está ruim. Vocês compram uma borracha nova aí em loja de casa de panela. E, às vezes, com menos de 20 reais você tem aí um alambiquinho, né? Dizem que o alumínio não é lá o ideal pra fazer isso, porque deixa gosto no álcool, mas... Meu, um alambique de cobre aí é o mínimo do mínimo 2 mil conto, né? Então... A brincadeira fica um pouco cara. Você vai precisar já justamente de um fogão também, né? Óbvio, uma fonte de fogo. De preferência com uma chama não muito forte. Isso aqui eu tive que comprar, porque, como eu falei, não vou poder usá-la na cozinha, né? Vai fazer uma bagunça danada. Ocupar espaço. Isso aqui eu comprei, acho que no Mercado Livre mesmo. Paguei uns 140. Isso aqui está novinho. Essa chama aqui é forte pra caralho, porque é aquele fogão de pressão, né? Ele pega a pressão direto do gás, né? Aquele fogão de baixa pressão normal que você tem aí em casa. Então, eu acho que vou ter que usar bem no mínimo pra não... Não... Como é que é o nome? Não aumentar muito a temperatura do líquido aqui dentro, que é muito importante. Você não pode usar uma temperatura muito alta aí. Senão, começa a sair mais água que álcool. E o objetivo é sair álcool, né? Água, a gente bebe na torneira mesmo. Por isso que é importante também o seu termômetro. Eu vou ver se... Vou fazendo mais vídeos aí. Eu vou destilar hoje. Vamos ver se eu vou fazendo vídeos explicando aí como é que é o processo. Pra não sentando passar, né? Só voltando aqui pro fermentador que eu lembrei agora. A receita disso aqui também é bem barata. É basicamente fubá, água e açúcar e fermento de pão. É muito barato isso aqui, entendeu? Então, eu vou ver se eu jogo um link aí no canal do Búfalo, que eu traduzi um tempos atrás a receita, né? Mas quem quiser pesquisar aí é... É Uncle Jesse Sour Mash Recipe. Vou pôr na descrição aí. Eu vou ver se eu... Eu acho que eu vou jogar ainda o artiguinho lá no canal, que tem a tradução da receita direitinho e tal. Algumas dicas. E aí, vocês pegam lá, se quiserem brincar com isso. Tem um cara lá do Discord. Um abraço aí pro pessoal do Discord, do Voz da Real. Falou que começou lá a brincar com isso. Tem o Lau também, que já faz. Às vezes, enquanto ele comenta aí nos vídeos. Também tá fazendo aí as pinguinhas dele, baseada no meu serviço. Aí eu sou um influencer, né? Um alcohol influencer, né? Mas, assim, e aqui, né? Eu esqueci de falar rapidinho. Pra você fazer a ligação daqui até aqui, tem gente que usa... Como é que é o nome? A própria mangueira de... Mangueira não, né? O tubo de cobra e faz uma conexão aqui. Opa, vou tirar isso daqui, senão vai cair. Uma conexão aqui, pra travar e tal, bonitinho. Mas isso aí fica caro pra caralho. O que eu preferi fazer, até pra ficar mais flexível. Comprei uma mangueira. Deixa eu ver se eu tenho aqui, pera aí. O racinho dela, só pra mostrar. Tá meio sujinho, porque... Que é raiz. Não, não, não é sujeira, não. Isso aqui é porque vai pegando no metal e vai... Isso aqui é uma mangueira de silicone. Isso aqui não é muito barato. Acho que é uns 20 pau, metro, mais ou menos. Só que, ela é muito boa porque ela é própria pra alimentos e resiste temperaturas altas. Acho que isso aqui resiste bem uns 300 graus, 200 graus, eu não lembro agora. Então, isso aqui não vai passar de novo. O ideal é que isso aqui não passe muito de 90 graus. Então, mais do que suficiente pra fazer a transferência do vapor da panela de pressão. Isso aqui eu prendo com uma abraçadeira, daquelas de mangueira mesmo. Trava aqui, nem precisa de abraçadeira, não. Ela vai bem coisa se você comprar uma 3 oitavos, tanto o cano 3 oitavos quanto uma mangueira com o diâmetro aqui interno de 3 oitavos. Ela vai encaixar, ó. Vou mostrar aqui. Bonitinho. Vai até criar um... Olha lá, tá? É até meio difícil de pôr. Se encaixar isso aí, se ela entrar até aqui, isso aqui já vai criar um selo praticamente perfeito, não vai vazar nada daí. Pode usar à vontade. Mas é isso aqui. Uma pequena apresentação do meu setup. Gastei uns 80 pau nesse gás ontem. Fiquei 80 pau mais pobre. O gás tá foda. Esse vídeo hoje tá sendo gravado... Que dia é hoje mesmo? Nem lembro. Acho que é 13. É um domingão. Esse aqui é um domingão. Acho que é 14 de fevereiro. Eu nem lembro. Eu tô perdido com o tempo. Foda-se. Então, 14 de fevereiro de 2021. Então, pra vocês que estão vendo no futuro, hoje o gás tá 80 reais. Pelo menos aqui na Baixada Santista, né? Então, vamos ver como vai estar no futuro. Se vai cair, se vai subir, se vai continuar na mesma. Eu realmente não sei. Estou aqui começando o processo de limpeza do setup, né? Como podem ver aqui, já pus a mangueira. Preso ali com essas abraçadeiras de mangueira. Como eu falei na parte anterior, ela entra aqui e cria praticamente um vácuo aí. Não vai pingar nada. Aqui já botei um pouquinho d'água. Por enquanto, não vou encher tudo. Porque eu quero que um pouco de vapor bata aí pra limpar bem o zinabre. Porque vem uma parte muito importante. Especialmente que eu tô um tempo sem destilar. Isso aqui deve estar comido de zinabre por dentro. Até por fora já dá pra ver aqui. Um pouquinho de verde. Tá até meio sujo aqui, mas isso aqui é por fora, não tem perigo. Você vai usar vinagre. O mais barato que tiver, geralmente, vinagre de álcool incolor. E água. Geralmente, um por um, né? Aqui que fazia tempo... Eu, geralmente, como eu destilava mais, eu, geralmente, usava meia garrafa por destilação, né? Por tempo... Por... Como é que é o nome? Por vez que eu destilada, né? Por cada destilada que eu fazia, assim... Porque se eu fizesse uma atrás da outra, eu só fazia esse processo uma vez. Mas se eu passasse mais de uma semana, duas, sem mexer, fazia todo esse processo de limpeza. Aqui já pus dentro da panela. Já está até com o termômetro aqui. Eu pus mais pra não vazar o gás, né? Porque... O vapor, quer dizer. Já está... Eu acho que eu só joguei o... O negócio aí. Está manchado porque acaba manchando com o tempo mesmo. Não é normal. Não é sujeira, nem nada. Não é porquice, não. É... O que eu ia falar? Vou botar um pouco d'água aqui dentro, para dar uma diluída. Não precisa ser... 100% o vinagre. É bom, como eu falei, diluir meio a meio, né? Em situações normais aí, você pode usar meia garrafa, que eu usei quase uma toda, que eu quero deixar bem limpo essa serpentina. Como eu falei, faz bastante tempo que eu não destino. Deve estar zinabre puro. Vocês vão ver até quando começar a sair o vapor, vai sair a água azul daqui de dentro, que é o zinabre, né? Não sei se é sulfato de cobre ou nome. Tem que dar uma lida depois. Mas é isso aí. Vamos ver, então, começar aqui a ligar tudo, fechar e já volto. Como é que eu pauso, hein? É sempre uma coisa... Eu não sei usar a câmera, cara. Aqui já comecei o processo. Foguinho bem alto, para fazer rápido, que eu não quero passar aqui a manhã inteira limpando serpentina. A primeira estapa vai ser passar o vapor de vinagre por dentro dessa serpentina. E em segundo, vou botar só água pura, para sair o vapor, acabar limpando mais, né? Tirar os coronavírus, as bactérias e tudo mais que tiver aí dentro. E resto de álcool, álcool não, né? Resto de vinagre, essas coisas, para deixar tudo bem limpinho, para sair só álcool, quando eu começar a desfilar mesmo. É um processo um pouquinho chato e demorado, mas extremamente necessário se você quer fazer alguma coisa limpa, né? Se você não quer morrer envenenado por cobre. Mas vamos lá, pausando aqui. Como é que eu pausa? É foda. É um amadorismo, né? Eu não sei, mexer com a câmera. É foda, mano. Sou muito tiozão. Como podem ver, a temperatura está subindo bem rápido. Não liguei isso aqui faz nem... Não sei se dá para ler aí. Já está a 70 graus. Tanto que eu vou ter que aprender a domar esse fogão. Não sei se dá para ver aí, mas já está saindo um pouco de vapor. E vou jogar aqui dentro mesmo desta... keg, né? Eu acho que é o nome de Heineken. Achei na rua, limpei, cortei com esmeril aí para servir de balde. Podem ver que já está saindo um pouco de vapor aí. Daqui a pouco essa água vai ter azulinha, por causa do negócio de cobre, que eu não sei o nome. Zinabre, mais conhecido. E vamos ver o que vai dar. Vou até ver aqui e controlar um pouco essa temperatura que ela está subindo muito rápido. Opa, não. Estou aumentando, né? O burro. Já está a 80 graus. O negócio aqui é chapa quente. Eu vou ter que... eu vou ter que aprender a domar esse fogão aqui. que eu sempre estou acostumado com fogão de baixa, né? Esse aqui é um fogão de alta pressão. Pode ver que a chama está bem baixinha, quase apagando e mesmo assim a temperatura está forte pra caralho aqui. Mas seja o que Deus quiser, né? Ah, que legal. O termômetro daí está sem bateria. Mas olha lá, o gás já está saindo no vapor, já está saindo aqui, já está limpando e está saindo um caldo preto de dentro da serpentina. Por isso que é muito importante o processo de limpar... Ai, foca aí o desgrama. Limpar a sua serpentina antes de começar a destilar, especialmente se ela ficou um tempo fora de combate aí. Até assustei. Nunca vi sair dessa cor aí. Esse é poeira, essas coisas, eu já estou achando até que eu vou fazer uns dois processos de limpeza aí. vou até comprar um pouco mais de vinagre que o meu acabou e vou meter mais vinagre aí. É melhor você ir pela segurança, né? Deixar o mais limpo possível do que fazer um bagulho de qualquer jeito e ter alguma sujeira, substância venenosa, sei lá, né? Uma pena que eu perdi o termômetro. Vou ver se amanhã eu consigo comprar bateria pra isso ou até outra mesmo que isso é barato. e eu vou precisar porque isso é muito útil pra controlar a temperatura disso. Vou ter até um pouco mais forte o fogo pra poder fazer esse processo rápido. Afinal, é só vapor mesmo que tem que sair. Preciso de vapor rápido pra não demorar muito. Isso aqui, minha gambiarra com cola quente tá durando. Acredito que deu certo. E é isso aí. Vamos ver o que mais vai sair daí. Se vai sair um dinossauro, vai sair uma nova variante do coronavírus. Vamos ver, né? Vamos ver. Olha só. Como eu falei, né? Como é importante essa limpeza além da sujeirada que saiu. não sei se vocês estão vendo essa coisinha azul que tá indo pra lá e pra cá. Isso é água com zinabre. Esse nome zinabre que nada mais é que eu tava lendo aqui na Wikipédia que a ferrugem do cobre. Um óxido tem um nome lá de não sei o que lá de cobre 2. Isso é basicamente a ferrugem do cobre. Aquela coisa verde que sai quando você não sei se você já viu aí na casa da vovó aqueles negócios de cobre tacho que fica verde com o tempo guardado e tal. Ou polo de bateria de carro também às vezes acontece. É basicamente isso aí. estamos aí estou aqui fazendo ainda vai durar mais bem uma horinha meia horinha não meia horinha botei aí um fogo médio alto. Isso aqui parece um maçarico rapaz. Olha isso. Se liga. Olha isso. Aqui gastar um gás com uma beleza. Esse fogãozinho é muito forte. Vou ver como é que eu vou conseguir domar isso aí pra fazer a bidestilação. Eu gosto de fazer a bidestilação porque eu considero que fica mais limpo. Vamos ver como é que eu vou domar esse bichinho aí. Vamos continuar aqui com o processo. Bem melhor pra ver o líquido azul do zinabre bem azulinho. Mudei aqui a mangueira porque estava botando no chão podia chutar alguma coisa tive que prender aqui senão ia voar água pra tudo qualquer tanto ia ser uma draga. e eu acho que meu termômetro voltou a funcionar. Aí só porque eu falei olha lá voltou a funcionar o bendito 110 graus uma temperatura boa estabilizou aí fogo está médio baixo pra esse fogão provavelmente provavelmente não com certeza vou ter que fazer mais uma limpeza nele pronto vou até tirar essa água daqui de dentro tem uma água aqui não dá pra ver ixi olha até pegou vapor vai foder minha câmera vou tirar até toda a água aí pra passar bem o vapor pra limpar bem o zinabre que está aí porque deu até medo dessa água escura que saiu se bem que agora está saindo só o habitual azulzinho mesmo que é o normal mas eu fiquei desconfiado eu não gostei daquela água preta saindo mas vamos ver no que vai dar isso aqui hoje o zinabre saindo a aguinha azul da cor do mar parecendo a lagoa azul e aqui eu abri o garrafão o garrafão o fermentador para sifonar o nosso mosto que está bem escuro que fazia um tempo que eu não destilava mas eu já peguei uma colherada para ver se não está com gosto estragado nem nada está parecendo cerveja cerveja quente e sem gás até que não é ruim não é que não é ruim não dá até para engarrafar esse bagulho e vender sabe aquelas cervejas um pouco mais amargas às vezes até curiosidade de pegar isso um dia e botar na garrafa e gelar até que fica bom um dia eu acho que vou fazer até isso pegar um pouquinho só e gelar e se eu não morro no processo também mas vou sifonar isso aqui nos garrafõezinhos para poder já deixar separado para quando eu for destilar já jogar direto no panelão e mandar brasa mas só depois que eu fazer uma boa limpeza nessa serpentina que está foda na verdade para a terceira fase do processo de limpeza da serpentina demora fiquei um tempo sem usar agora vou ferrever um pouco de água dentro só água pura passei duas da mistura de vinagre e água porque estava bem sujo a água até saiu um pouquinho azulada na segunda vez mas muito melhor que aquela água nojenta que saiu de primeiro vou deixar uns 15 minutos só no vapor da água para tirar todas as variantes do coronavírus que tem aí dentro e depois vou encher de água para poder condensar e limpar melhor qualquer coisinha que ainda esteja preso vinagre qualquer bagulhinho terminar de limpar acredito que mais uma meia horinha já está pronto é trabalhoso é trabalhoso mas é gostoso quase uma hora fervendo água 40 minutos na verdade vamos finalmente começar a destilar o mostro já está na panela aqui o restinho da água que saiu não sei se dá para ver mas está bem limpinho não está mais azulado nem nada significa que minha limpeza está bem feita já está tudo cheio da água aqui mais uns equipamentos que depois eu vou falar deles que é interessante ter mas não dá para começar sem isso aqui é um densímetro esqueci o nome e esse aqui é o alcômetro para tirar o volume o grau alcoólico da sua destilação agora eu vou fechar isso aqui e começar vamos ver o nascimento de uma pinga e meus amigos todo o resultado do trabalho de hoje de limpeza organização as primeiras gotinhas do álcool saindo os primeiros 100 ml eu costumo descartar porque assim tem uma regra quando você destila que pelo menos os primeiros 5% do volume que você está destilando é bom descartar porque pode ser metanol é o metanol para quem não sabe deixa a pessoa cega com o consumo dele e também o bidestilo então a chance disso aqui do meu ter realmente metanol é muito difícil mas o seguro morreu de velho é como ver um filho nascendo olha lá que bonitinho esse é um bom ritmo só esse fiozinho ou botejando rápido se sair muito mais que isso é bom reduzir o fogo esse é um bom método de medir a temperatura caso você não tenha acoplado ali um termômetro aliás vou até baixar um pouquinho o fogo porque está bom esse ritmo e eu não quero gastar gás porque está muito caro o gás vamos só botar uma mesinha aqui peraí vem para cá aí lá e já foi rápido já temos 40ml aqui temperatura a 95 graus não sei se dá para ver aí resolveu funcionar vou baixar um pouco esse gás ou aumentar não sei não aumentar e baixar deixar baixo não precisa de muito e depois eu vou mostrar como está o grau alcoólico desse comecinho aqui depois desse 100ml já vai ser a primeira rodada de álcool propriamente dito se bem que esse álcool não é o que eu consumo como eu falei eu gosto de bidestilar então eu junto tudo num garrafão verde que eu tenho aqui e bidestilo depois aqui o garrafão tem mais ou menos uns 5 litros aqueles garrafão de vinho sabe é uma boa quantidade para destilar porque bidestilar demora você tem que fazer com muito mais calma porque o controle de dependatura na bidestilação é bem mais chato a temperatura está caindo aqui vou aumentar só um grauzinho o fogo quero que mantenha em 95 graus não é bom passar de 100 porque como todo mundo sabe 100 graus é o ponto de ebulição da água e ele tem que ficar um pouco abaixo disso para sair mais álcool do que água afinal você quer álcool né essa alcoólica esse aqui é um alcômetro que vai de 0 não sei se dá para ver mas de 0 a 40 e afundou até quase até o fundo eu não acredito que essa primeira partida deve estar com 60 70 de grau alcoólico eu tinha o intermediário eu tinha 3 o de 100 até 70 e alguma coisa o de 70 até 40 e esse aqui só que como eu sou muito esperto eu fiz questão de quebrar o do meio que era bastante útil como o de 100 a 70 vai todo para cima praticamente ele fica um pouco abaixo do 70 então eu acredito que isso aqui deve estar por volta de 60 e poucos de grau alcoólico que está bom porque esses 100 primeiros aqui que eu chamo de álcool sujo porque a serpentina ainda está com o resto de água das limpadas que eu dei então assim não é um álcool 100% puro mas eu guardo para fazer de limpeza porque é um álcool bem forte cheiro bem fortão de álcool mesmo vou fazer até o teste do fogo para vocês verem deixa eu só pegar uma colherzinha aqui senão não dá para fazer filmar e pegar a colher para falar que eu não estou escondendo está aqui está um pouco abaixo de 100 porque o alcômetro pega um pouco então sempre deixa um pouquinho abaixo de 100 peguei uma colher aqui vamos pôr só um tiquinho não sei se dá para ver porque está só um tiquinho só um tiquinho só um tiquinho pronto pegar um isqueiro esse isqueiro aqui está meio zoado pegou fogo pegou fogo eu não estou vendo é pegou fogo é porque fogo de álcool é foda mas isso aqui está pegando fogo não sei se dá para ver no cantinho olha lá olha o palmo em cima realmente tem uma chaminha que não sei se dá para ver porque como falei acho que assim dá para ver um pouquinho a chama do álcool é muito clara mas isso aí é uma prova que o álcool é relativamente bom está queimando bem não sei se dá para ver fervendo ali na colher olha lá melhor sair daqui antes que eu queimei minha mão não está rápido aqui como vocês podem ver já estamos batendo os 250 ml destilados ritmo bom aquele fiozinho podia ser um pouquinho mais devagar mas está bom assim para uma destilação comum né essa é a primeira destilação como eu falei eu faço bidestilação está até aqui o resultado ai 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 de outros trabalhos anteriores eu espero encher esse garrafão para poder fazer a bidestilação né vou até medir aqui aproveitar medir graduação alcoólica disso aqui já pus aqui 95 ml está caindo aqui ainda vamos usar primeiro a medida de cadê foca 40 a 0 vamos ver se ele bate até o fundo se bater porque está forte afundou igual a pedra que beleza tirar aqui com jeito minha mão está limpa não é porqueira eu lavo minha mão antes de fazer isso é claro porque não tem jeito deixar aqui só para escorrer o álcool opa bati a mão na câmera agora vamos usar o grosseirão aqui esse é o de 100 até 70 vamos ver quanto é que vai dar aqui é mesma coisa é ruim não ter um intermediário não dá para saber direito mas eu acredito que deve estar por volta de 60 de grau alcoólico tá bom para uma primeira destilação é bom a bidestilação que legal que a primeira sai quase um álcool de carro sai quase 90 é muito legal um cheiro forte da porra se você não tem isso assim é eu gosto assim não sei hoje porque se eu comprei na China na época o do ano estava 6 e não tinha essa pandemia desgracenta mas é legal ter esse alcômetro que ele faz uma precisão maior você consegue fazer sem mas você precisa de um pouquinho mais de experiência e testando e tal especialmente para a bidestilação na desestilação única dá para você fazer mais pelo gosto você vai provando eu vou mostrar daqui a pouco como faz mas basicamente é assim você pega uma colherzinha qualquer pega algumas gotinhas mistura um pouco d'água e prova se o gosto estiver legal show você está no caminho certo se tiver uma porcaria continue destilando e quando o gosto melhorar aí você começa a separar que aí você começa a fazer os cortes quem já estudou um pouquinho disso sabe como é a cabeça o coração e a cauda geralmente e você quer pegar o coração que é a melhor parte do seu destilado como eu falei bidestilação eu faço a bidestilação então eu faço esse processo de provar também só toma cuidado que isso é meio perigoso que se você tiver muito para fazer e for provando 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 você vai terminar o dia muito doidão mas é uma atividade gostosa vamos deixar rolando aí é isso já que está por volta de 50 60 eu vou provar um golinho aqui fazendo ó review ao vivo purão mesmo porque aqui é macho vamos ver tá forte pra caralho tá com um gosto bem diferente que eu acho que o monstro ficou muito tempo um gosto lembra o pão acho que o moço ficou tanto tempo que desenvolveu um gosto estranho sei lá estranho assim não de rum mas estranho porque eu estou acostumado né isso tá legal tá legal assim mesmo vamos deixar rolar aí e vamos ver o que vai dar né pra ter ah esqueceu de falar né até quanto você destila aí e tal eu deixo eu vou deixando como é como eu falei primeira destilação eu não sou tão criterioso né eu vou monitorando de 500 em 500 né toda vez que bate não sei se dá pra ver aqui ó 500 ml 500 ml eu tiro pego 100 ml aqui e vejo quanto está o grau alcoólico vou fazendo isso até essa menorzinha aqui bater por volta de 20 de grau 15 porque aí você já está começando a tirar muita água né e aí ferra a sua bidestilação a bidestilação o mais legal de fazer é o mais concentrado possível pra você arrancar todo o álcool que está lá dentro né pra você ter uma ideia essa bidestilação geralmente eu faço com 5 ou 6 litros pra tirar um litro e pouquinho de álcool do bom né que é o autestano e tal que sai por volta de 70 a 60 de grau alcoólico que é mais ou menos a faixa aí se vocês lerem no artigo que eu vou pôr aí é mais ou menos essa a faixa aí de trabalho do 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 momshine do aguardente né a cachaça pelo menos na bidestilação né que eles recomendam e eu gosto de fazer no caso da cachaça na destilação única eu acho que vai destilando até uns 40% eu não sei provando né é bom você ir testando pra ver como é que tá o negócio às vezes o mosto não tá legal por isso que eu não gosto muito da destilação única porque qualquer coisinha errada no mosto sai no no álcool né se o mosto tá muito bom a destilação sai boa mas se o mosto por algum motivo tá com algum problema cagou teu álcool então a bidestilação pra mim além de deixar mais limpo é o método mais seguro né mas que aproveita tudo pode ser um pouco mais trabalhoso um pouco mais gastão de gás mas pra mim é o mais seguro né o que eu mais gosto a primeira medida são depois dos primeiros 500 mL realmente destilados né é o de 40 batendo quase no fundo então acredito que deve tá ainda aí por volta de uns 40 uns 40 não perdão uns 60 de grau alcoólico 50 e poucos o que é normal assim vai ficar pelo menos um litrinho mais ou menos nessa média e vamos deixar rolar aqui eu acho que agora só vou mostrar o finalzinho né porque ficar medindo 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 vamos ver o que vai dar né se tiver alguma diferença aqui eu mostro pra vocês a cor reta de testar basicamente você pega um pouquinho do que tá sendo destilado bota um pouquinho de água bem limpa de preferência água destilada e testa pra ver como é que tá o gosto mais ou menos meio de da água ardente meio de água tá perfeito vamos ver como é que tá um review ao vivo ao vivo entre aspas né o gostinho já tá um pouquinho melhor a água cortou um pouco daquela porrada que dá né porque eu bebia tava uns 60 aquela hora que eu bebi ou 50 né tá um pouquinho amargo nada demais mas tá um pouquinho só em um leve gosto de pão no fim nada demais mas é uma experiência nova dá tempo que eu não provava a primeira destilação né queria até ver pra ver como é que ficaria depois de muito tempo fermentando né isso aí que eu acho que ficou mais de 3 meses que eu fiquei sem fogão sem nada até eu conseguir fermentar de novo nem sei como é que não estragou mas gostei da experiência vamos continuando aqui vamos continuando aqui tem trabalho ainda viu é tem trabalho estamos chegando ao final da etapa da destilação não sei se dá pra ver aí mas tá batendo mais ou menos de 15 de grau então não tem mais muito álcool ali dentro do moço da panela então continuar nisso seria gastar gás e a receita deste tipo de guardente ela pede o uso do que está aqui na panela e assim vocês vão ver na receita mas eu vou terminando por aqui porque aí não tem que destilar um restinho aqui mas o procedimento é o mesmo eu também vou fazer isso depois de almoçar porque eu estou quebrado isso aqui cansa um pouco é cansativo né você fica olhando tem que correr com coisa mas espero que tenham gostado aí achado curioso quem sabe aí alguns se motivam a fazer o seu também alguns já fizeram sob a minha tutela estou virando um influencer mas é isso fica aí também a recomendação se vocês não conhecem o Voz da Real também está lá no Libri Libri sei lá como é que chama o LBRY quem não conhece aí é um excelente canal que está surgindo aí de vídeo também tipo o YouTube né só que sem essa patifaria de censura essas coisas e lá também você ganha um dinheirinho assistindo vídeo essas coisas é bem legal a moeda deles né não é bem dinheiro né é um monte de dinheiro e não é né é a clipe moeda deles lá que é bem bacaninha parece que está valorizando e tal vou deixar um link na descrição aí para vocês se cadastrarem se vocês se cadastrarem nesse link vocês estão ajudando o canal também né dando uma ajudinha aí porque está foda para mim tá de boa estou conseguindo uns serviços aí de boa mas aqui olha aqui a água deu até uma baixada porque isso fica quente deixa eu ver é fica bem quente vou ter que ter um pouco mais de água aí daqui a pouco se vocês verem ali tem um pouco de bolhas isso aí está fervendo já mas é isso aí meus amigos espero que tenham curtido visitem lá o nosso canal no Libre até bom vocês se inscreverem lá que vai que o YouTube corta isso aqui do nada né e o backup deles é excelente já baixou tudo quanto é vídeo do canal para lá está tudo lá e tal ele ainda tem uns bugzinhos e tal mas assim eu achei ele mil vezes melhor que o o BitChute o BitChute pelo amor de Deus ele funciona muito bem o BitChute assim para ver vídeo mas para fazer o upload para fazer a essa como é que é o nome esse backup né essa troca de informação entre a plataforma e o YouTube é péssimo o Libri até agora estou gostando muito mas chega de papo obrigado pela atenção pela paciência e até uma próxima um abraço a todos